Olá meninas, tudo bem? Então hoje eu tô aqui com uma convidada especial que é a Nayara, vocês já estão cansadas de saber, cansadas de ouvir o nome dela no Instagram, no Facebook, enfim. E ela tá aqui hoje pra gravar comigo a tag entrevistando a amiga blogueira, que são umas perguntinhas relacionadas ao blog, enfim, vocês já devem ter visto essa tag por aí. Então ela vai começar fazendo as perguntinhas pra mim, eu vou gravar também fazendo as perguntas pra ela, então eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês conferirem também as respostas dela. Então é isso, vamos começar! Então vamos lá! Pergunta número 1, você é blogueira por hobby ou profissão? Então, eu ainda não considero o blog como a minha profissão porque eu não ganho nada com isso, eu faço realmente porque eu gosto. Mas eu também não diria que é um hobby, tipo, ai, não sei. Você, tipo, não é um hobby porque você leva a sério, né? É, exatamente, é, eu levo a sério mas também ainda não chegou a ser minha profissão porque eu não me sustento do blog ainda, eu espero um dia poder, né? 2, o que você mais gosta e o que menos gosta no seu trabalho? Eu acho que o que eu mais gosto vai ser a resposta que todo mundo dá, que é esse reconhecimento, né, que as leitoras, as seguidoras têm pelo nosso trabalho. Então eu acho isso super bacana e é por isso que eu também tento manter, assim, a maior proximidade das minhas leitoras e seguidoras. Enfim, e o que eu menos gosto são das pessoas que perdem tempo pra criticar negativamente, né, porque críticas construtivas são sempre bem aceitas, mas críticas sem fundamento eu acho que, assim, não tem o porquê. Então eu acho que isso é o que eu menos gosto. Eu ainda não tive tanto problema com isso, mas quando começar a acontecer aí eu acho que vai ficar meio... 3, o que mudou na sua vida pessoal depois do blog? A gente já tava conversando sobre isso antes de gravar e a gente deu até risada porque a gente não tem mais vida, é brincadeira, mas é bem mais puxado, assim, até pela gente que trabalha e estuda e quem grava vídeos e trabalha e estuda sabe o quanto é difícil. É um trabalho a mais que a gente tem, né, querendo ou não, porque tirar foto, gravar vídeo, editar... Subir no YouTube, que não é, não demora muito, né, imagina. É, imagina. Então, dá um trabalho sim, mas o que mudou na minha vida, acho que foi isso, eu ter que conciliar mesmo o trabalho, o estudo e o blog e o canal, né, com tudo isso. Ainda tem namorado, família e afins. 4, dê uma dica sua sobre o blog que dá certo e que indica para as suas leituras. Então, se dedicar ao máximo, eu acho que, assim, um blog que tem postagens diariamente, ele vai ter muito mais visualizações do que um blog que posta uma vez por semana. Então, se dediquem bastante ao blog de vocês. E uma outra coisa que dá super certo e que eu também já conversei com a Nay, são aqueles grupos que tem no Facebook, grupos de divulgação, que eu acho que eles ajudam bastante, né, que, sei lá, tem muitos membros em um grupo, então eles vão vendo as postagens e os que, as postagens que mais interessar, com certeza eles vão clicar para conferir. Então, acho que isso também é uma diquinha que dá super certo. 5, você acha que ter um namorado é algo que traz visualização para o blog? Traz. É óbvio, eu acho que, principalmente os vídeos que os namorados participam, tem bem mais visualizações. Eu não tenho um namorado que participa, mas, é, mas eu acho que gera, assim, mais visualizações. Até porque, às vezes, acho que chama a atenção das meninas, aquele casalzinho fofo, tipo, passo e feio, sabe? É, pra conhecer quem é o namorado da Natália, quem é o namorado da Nay. É, eu acho que traz. Qual blogueira te inspirou? Então, em relação ao canal, quem me inspirou, assim, deu chute, foi a Pampuertas, porque foi a partir de um vídeo dela que eu assisti, que me despertou o desejo louco de criar meu canal. Mas, de inspiração, assim, diária, eu assisto vários canais e vários blogs. 7, você imagina o fim do seu blog? Não, não é. Ai, nem imagino, gente. Sei lá, por mais que dê trabalho, eu perca bastante tempo, eu não sei o que eu seria sem o blog. 8, o que você não faria por dinheiro nenhum no seu blog? Acho que essa é uma resposta também, que praticamente todo mundo vai dar, que é fazer divulgação, assim, de uma coisa que eu não gostei, só pelo dinheiro mesmo. Isso eu não faria. 9, você cuida do seu blog sozinha? Sim. Sim, dá muito trabalho. Mas eu cuido dele sozinha. É só a parte de design, assim, do layout, que é a Poliana que tá fazendo pra mim. Porque aí eu não mando nada, mas em relação à postagem, tudo, sou eu sozinha. E a última pergunta, como uma conheceu a outra? Foi eu que fui atrás dela. Eu já tinha assistido um vídeo dela bem antigo, de comprinhas na 25 de março, mas eu nem comentei, nem nada, só assisti. E aí, foi em que vídeo mesmo? Esqueci. Não lembro mais. Ai, eu quero lembrar. A gente procurou de novo aqui, foi um vídeo que ela fala de pele e contorno usando os pincéis da Macrylan. E aí eu achei bem legal, e o jeito que ela explica os vídeos, até hoje eu falo isso pra ela, que ela explica os vídeos de uma maneira, assim, muito clara. Ela é uma fofa. E aí eu comentei no vídeo dela, falei que tinha me identificado com ela, e nós somos as duas de São Paulo, né? E foi aí que a gente se conheceu, começamos a nos falar, aí a gente foi pra Beauty Fair, juntas não, porque tava difícil da gente se achar. E lá o destino juntou a gente duas vezes. A gente se encontrou. É, do nada, aí a gente continuou lá, andando junto. E hoje ela tá aqui na minha casa. É. E a gente se conhece apenas há quatro meses. Isso. Então é isso, né? É. Essas foram as... são dez, né? Isso, dez perguntinhas. Essas foram as dez perguntinhas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em curtir pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo pra receber todas as atualizações. E não deixe de conferir o vídeo com as respostas da Nayara lá no canal dela, que vai estar também aqui embaixo. Então é isso. Um beijo. Beijo. E tchau. 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 Tchau.